possamos estar mostrando às pessoas o trabalho do secretário de Saúde e dentro de cada um de nós as nossas atribuições de ver e fiscalizar dentro do que é correto. Convido os vereadores a tomarem seus assentos. Convido o senhor secretário de Saúde, doutor Manuel Filho, socorro à adjunta da saúde. Seja bem-vinda aos trabalhos, convido aí aos demais. Agradeço a todos vocês pelas suas presenças, é importante demais. Deus abençoe a todos e vamos juntos, porque com Deus tudo posso, com certeza, naquele que me fortalece. Vamos passar os trabalhos, marcar a presença do nosso querido Paulo Oliveira, jornalística, que faz presente à imprensa. Agradecer ao senhor secretário Moisés Salles, que não me dê abraçar a todos os secretários. Osmar, também secretário de Transportes. Receba meu abraço a todos vocês e lhes dizer que é uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos e unidos pelo bem do povo. Eu vou passar os trabalhos para o senhor secretário, para que ele possa estar dando os esclarecimentos pertinentes a esta audiência pública de hoje. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todos aqui presentes nesta casa. Desde já agradecer ao presidente, vereador Didi da Farinha, pela disponibilidade. Nós sabemos e agradecemos também na pessoa do vereador Patrick, a todos os vereadores da casa, da adjunta Socorro, a sonoplastia hoje é Gilmar, estão todos presentes. Em nome da doutora Irla, saldo todos os membros da equipe da atenção básica aqui presente. Em nome do secretário Moisés, também saldo todos os secretários aqui presentes e representantes da Prefeitura Municipal. Essa apresentação é um aconselhamento do próprio Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público, que indicou a todos os municípios da Paraíba fazer essa prestação de conta do que se usa nos quatro meses. Inclusive, Puxinanã, em 2017, em 2018, recebeu aplausos dessa prestação e aplausos também do próprio Tribunal de Contas com a respeito das nossas contas da saúde aprovadas. Com essa indicação, com essa demonstração às pessoas da comunidade. E essa prestação de conta é um ato administrativo, né? É um ato administrativo, por isso a gente, como é do povo, a gente usa a Casa do Povo, que é a Câmara Legislativa. E agradecer ao presidente pela disponibilidade de abrir as portas e a gente está aqui presente para apresentar a todos vocês o trabalho da Prefeitura, em nome do prefeito Filipe Coutinho e também da Secretaria de Saúde. Vamos lá. Hoje eu trouxe uma canetinha, ó. Tá vendo? Vereadora Merinha, seja bem-vinda. Fundo Municipal de Saúde, audiência pública, segundo quadrimestre. Próximo. Prefeito Filipe Coutinho, secretário Manuel Batista de Souza Filho e adjunta Maria do Socorro Araújo Lima. A lei que institui 141 de 2012 e 13 de janeiro de 2012. O gestor do SUS e cada entidade de federação, elaborar relatório referente ao quadrimestre anterior. Próximo. A pactuação programada e integrada, chamada PPI. A pactuação programada e integrada é um processo instituído no âmbito do sistema único de saúde, onde, em consonância com o processo de planejamento, são definidas as quantificadas as ações de saúde para a população residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para a garantia do acesso à população aos serviços de saúde. A PPI vigente é do ano de 2010 e nunca mais foi revisada. Ou seja, nós estamos em 2019, nove anos depois, e a mesma PPI está sendo usada, os mesmos valores sendo usados em 2010. A população hoje é outra, quase o dobro, e então a matemática não bate. Alguém tem que pagar a conta. Não é verdade? Próximo. Vamos lá. Vou falar isso aqui, inclusive o vereador, eu ia até trazer, vereador, mas como a gente já combinou sua ida lá na secretaria, mas estamos à disposição para a gente mostrar os demonstrativos e a parte física, os papéis, eu ia até trazer, mas como não cabia na mala do carro, que era muita coisa, está lá à disposição. Veja o que é oferecido, vereador Amarinha, em Campina Grande, para os nossos munícipes em especialidades. Ou seja, nós que somos atenção básica, nós só temos, o município só tem a obrigação com atenção básica. Média complexidade e alta complexidade é direcionada com a PPI, ou seja, é direcionada para os municípios que nós fazemos a pactuação. É oferecido para a gente, por mês, uma consulta de angiologista. Uma. Sete consultas em cardiologia. Gastroenterologista, três consultas, ou seja, médico de estômago. Geriata, que é médico de idoso. A gente com a população que nós temos em Puxinanã, zero. Não oferece nada. Hematologista, que é o médico que trata de câncer, que trata de leucemia. Só temos duas consultas. Otorrino, que é o médico de ouvido, nariz e garganta. Só seis. Pequenas cirurgias, uma. Já operamos mais de cem queimadas. Uma pequena cirurgia. Ortopedia, zero. Não tem disponibilidade do CICREC para ortopedista. E tomografia, sete. Nós temos aqui, nos quatro meses, nós pagamos angiologista na Clínica Santa Lúcia, que nós fizemos um convênio, nós pagamos 22 consultas com o angiologista. Nós temos um convênio com o cardiologista, o doutor Gilvando Siqueira, que são 120 consultas por mês. Por isso, não há demanda. Porque nós temos um aparelho de eletrocardiograma no município, o paciente faz o eletro e vai para o doutor Gilvando Siqueira. Nós temos, na Clínica Santa Lúcia, nós pagamos 22 consultas com gastro. Quando eu digo nós pagamos, é pago pelo FUIS. Aí, lá na frente, vocês vão entender o gasto que a prefeitura... Por isso, nós estamos com um índice muito bom de atuação à própria gestão por conta desse pagamento desses procedimentos por fora. geriatria do mesmo jeito, hematologista, otorrino, pequenas cirurgias, nós fazemos lá, e cirurgias como vesícula, hernia de perna, umbilical, períneo, esterectomia, são realizadas no hospital de queimadas, que não tem nada a ver com a PPI. Essa é amizade, porque a direção é amigo nosso, então a gente faz um convênio, e a gente também manda alguns insumos para queimadas, e lá os pacientes de Puxinanã são operados. Inclusive, mudou a direção agora, com esse racha que teve aí entre João e Ricardo Coutinho, a direção de lá foi mudada, mudou-se a direção por completo do hospital de queimadas. Tomografia são oferecidas sete, né? Então, e tomografia a gente paga pelo FUIS também. Próximo. Transferências federais, fundo a fundo. A UBS de Lagoa de Dentro. Está aqui porque nós não abrimos a UBS de Lagoa de Dentro. Está pronta, mas nós, a prefeitura, estávamos esperando o repasse, viu, vereador? O último repasse que o governo federal mandou, vereador Didiol, foi no dia 30 de agosto de 2019, agora. Não faz nem 30 dias. Então, nós estávamos esperando esse repasse, o dinheiro chegar, para a gente poder abrir, que agora, quando for para o mês, o dinheiro chegou, nós vamos agora implantar a equipe médica e abrir a UBS, equipar, porque já está, nós já temos todos os equipamentos na secretaria, guardado, e na maternidade, e nós vamos equipar. Por isso, não tinha sido aberto, porque tem os prazos do próprio Ministério da Saúde. O dinheiro só veio entrar dia 30 de agosto, entrou a última parcela, que era R$ 81.600. Próximo. A aquisição de equipamentos. Esse dinheiro também já está na conta. Entrou no dia 18, essa aquisição de equipamento, no dia 18 de setembro, o deputado federal Damião Feliciando empenhou R$ 139.900 para aquisição de equipamento para o próprio PSF, ou seja, nós tínhamos a preocupação de tirar o PSF da sapata, que quando nós assumimos só tinha duas carreiras de tijolo, a obra parada, num ambiente errado, totalmente desfocado de onde era para ter sido feito, mas já estava o problema nas nossas mãos. A mina de Felipe. Foi o que nós fizemos. Fomos a Brasília, fotografamos, mexemos no CIRREG, usamos a política, usamos a força do deputado federal, destravou a obra, o dinheiro começou a chegar, concluímos a obra, foi inaugurada a obra, porém ainda estava esperando o término do recurso chegar. O recurso chegou agora também com muito esforço do prefeito e do deputado em Brasília, com esse governo que realmente tem dado uma travada grande lá no Ministério da Saúde, mas conseguimos destravar. E agora, com a solicitação nossa, do prefeito Felipe, nós conseguimos mais R$ 139.000, que já está em conta para a compra de equipamentos para equipar o próprio PSF. Então o dinheiro chegou, vamos licitar esses R$ 139.000 com equipamentos. Quais são os equipamentos? Matas, geladeira, carrinho decorativo, todo o equipamento que precisa de uma unidade básica de saúde. E vamos inaugurar a obra. De fato, botar a obra para atender as pessoas. Próximo. Também, graças ao esforço do, não me cansa de falar, no esforço do deputado, já compramos quatro veículos e agora chegou mais R$ 110.000, já está na conta, o dinheiro entrou no dia 18 de setembro, R$ 110.000 para comprarmos mais dois equipamentos, dois veículos novos para a saúde de Puxinanã. Ou seja, já vai ser licitado e ainda esse ano, mais dois veículos para a saúde de Puxinanã, que vai terminar, ano de 2019, com seis veículos na gestão do prefeito e na gestão do secretário. Seis veículos novos, numa gestão que nunca foi visto em Puxinanã, uma gestão em três anos, comprar seis veículos novos. Próximo. O quadro de servidores. Isso aqui é muito importante a gente chamar para o quadro de servidores. Nós temos conservado, presidente, os nossos servidores. A nossa secretaria, ela trabalha com o mínimo de funcionários. No mês de maio, nós só tivemos, isso aqui é a atualização do Salles, no meio de maio, nossos servidores, os comissionados, o número de 15. Ou seja, nós trabalhamos com o mínimo de funcionários. 15 funcionários em maio. Próximo. Em junho também permanece os 15. Próximo. Em julho permanece os 15. Próximo. Então, ou seja, nós não temos contratos, nós não temos comissionados, nós não trabalhamos fazendo política, botando emprego. Na Secretaria de Saúde, do dia que a gente começou até hoje, nós temos 15 funcionários comissionados. Que isso se mantém no longo da nossa gestão. Próximo. Aí, agora, nós vamos entender o percentual. A recomendação é 15%. Mas, como a gente paga angiologista, cardiologista, oftalmologista, tem como clínico geral. Pinesciso tem oftalmologista. Todas essas especialidades. Claro que tem as dificuldades. Como nós pagamos todas essas especialidades, Então, o próprio tribunal faz uma coleta de dados cruzados e vê que não terminamos o ano, que é para atingir 15% e nós já estamos em quase 19% do dinheiro aplicado. Por isso, a aprovação do próprio tribunal, por conta dessa atribuição às pessoas. Próximo. Serviços custeados apenas com recursos do município. Nós não recebemos absolutamente nada por todos esses serviços. A fisioterapia é custeada pelo município. O laboratório de análise clínica, com uma demanda grandiosa. Está aí todas as agências comunitárias de saúde para ver. A demanda do laboratório clínico. O que nós melhoramos no laboratório. Só eram duas profissionais. Hoje são três. Melhora do salário delas. Melhora do próprio insumo que elas usam de colesterol, triceride, durea, creatinina, TGO, TGP. Enfim, todas as dosagens bioquímicas que nós fazemos aqui. Tudo isso é custeado com o próprio dinheiro do FUIS. Próximo. Não, próximo não. Anterior, que ainda não terminou. Volta, Janaína. O raio-x também é custeado com o dinheiro do FUIS. Complemento de exame de ressonância e tomografia. Complemento de cirurgia e exame, como cateterismo, angioplastia e etc. Nós estamos aqui em Puxinanã com uma demanda impressionante, como hoje os mestres estão pedindo cateterismo. E essa contrapartida é paga pelo município. O FUIS no hospital de João XXIII entra com sua contrapartida e o município entra com sua outra contrapartida. Consulta de exames e urgências não pactuados. Concerto de manutenção de todos os equipamentos de saúde, todos os equipamentos do PSF, da odontologia, da fisioterapia, do laboratório, tudo feito com recurso do próprio município. Ou seja, ou se tem uma administração e um cuidado com o dinheiro público, ou quebram o equipamento e fica parado porque não tem o dinheiro para consertar. Por isso essa importância dessa prestação de contas. Próximo. Alguns serviços ofertados à população no período. Vamos lá. Visita domiciliada dos agentes comunitários de saúde. 22.455 visitas domiciliares desses bravos agentes de saúde. Exames laboratórios realizados no município. 6.639. Ou seja, dado o conto crédito. 6.000, quase 6.700 exames realizados no município. Atendimentos em fisioterapia. 1.714 atendimentos em fisioterapia. Ultrassonografias realizadas no município. 560 ultrassonografias. Consultas médicas na atenção não especializadas. Ou seja, nós realizamos quase 200 consultas, sem ser de forma especializada no município. Consultas em pré-natal, 1.320. Raio-x realizado no município, 234. Mamografias realizadas, 160. Ou seja, mamografia é um cuidado importante para todas as mulheres a partir de 45 anos para a prevenção do câncer de mama. Ou seja, nós já fazemos o nosso outubro rosa todos os meses. Nós já trabalhamos com o outubro rosa todos os meses. Nós já trabalhamos com o setembro amarelo todos os meses. Porque a equipe de PSF, a equipe do Nasso está lá cuidando, com a psicóloga, cuidando com toda a equipe do Nasso, sobre tratando de palestras, sobre depressão, suicídio. Então, não existe, eu acho que esses meses, tem que existir para municípios que se deixam para fazer as ultrassom só no mês de outubro. Não. A gente faz 160 ultrassomografias por mês em Puxinaná. Mamografias realizadas, chegou, precisou, a mamografia é liberada. Então, esses cuidados, para esses cuidados, é importante, porque é uma prevenção do câncer de mama para as mulheres do nosso município. Próximo. Para 2019, implantação do centro do CAPS. Por que nós não abrimos o CAPS ainda? Quero falar, fui em Brasília, pessoalmente, no setor do CAPS. O governo federal, o governo federal parou todas as liberações para o CAPS no Nordeste. Todas. E nenhuma cidade que está para abrir o CAPS, ainda foi aberto o CAPS no Nordeste. Não sei por que o Nordeste, ele deu esse freio, viu, Paulo Oliver? A falta do financiamento no governo federal não foi liberado e nem tem previsão. O CAPS está aí totalmente concluído. Eles mandaram 20 mil reais para a gente reformar. Reformamos o CAPS, está todo pronto. e nós estamos só aguardando um clique do governo federal dizer está aí o dinheiro, pode botar para funcionar. E nós não podemos colocar para funcionar com recurso próprio, porque não tem de onde tirar a gaveta, não tem de onde tirar o dinheiro. Então, tem que esperar o próprio governo federal mudar a sua metodologia. E eu acredito, informações recentes, que houve uma reunião com o próprio ministro da Saúde e com a Associação de Psiquiatras do Brasil, viu, vereador Patrick? Para dar pressão para o próprio ministro liberar esse recurso do CAPS. Mas a nossa parte já está pronta. Nós já estamos com todo ele pronto. Na hora que ele liberar, nós já vamos botar o CAPS para funcionar. Funcionamento da UBS de Lagoa de Dentro. Estamos, estávamos aguardando a última parcela, que era de 81 mil, que só entrou no dia 30 de agosto. Mas nós já solicitamos o custeio também para o próprio Ministério da Saúde, para o programa da saúde da família, liberar o custeio e a gente colocar para funcionar. Próximo. Sim, a academia, viu, de higiene de papo, vereador Patrick e vereador Serginho e vereadora Maria. A proposta já foi habilitada. Aguardando só o Cacau. O DIN-DIN chegar para a gente começar a obra, mas a proposta já foi habilitada, já do sinal verde do próprio Ministério. Inclusive, lá já tem o ambiente, né? Já está tudo pronto. É só liberar e a gente começar a academia de saúde lá em Genipapo. Próximo. E aqui, todos são peças importantes no trabalho em equipe. Cada um representa uma pequena parcela do resultado final. Quando um falha, todos devem se unir para uma nova reconstrução. Muito obrigado. Estou aberto. Passar a palavra para o presidente. Eu faculto a palavra para os vereadores que queiram usar da tribuna. Não sei quem sabe. Sérgio, vereador Serginho, você está com a palavra. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Parabenizar aqui, cumprimentar o presidente da casa, o secretário Manoel Filho, secretária de Junto Socorro, e meus colegas vereadores, população e principalmente vocês, funcionários e colaboradores efetivos na gestão da saúde do nosso município. Secretário, a minha fala, eu sei que as demandas são muitas, o sistema de saúde, a população precisa muito, mas que essas pessoas que estejam aí, principalmente os agentes comunitários, os agentes de combate às endemias, enfim, todos os profissionais, técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros e enfermeiras-chefes, sejam passados, eu tenho certeza que eles passam as demandas para a Vossa Excelência e que Vossa Excelência possa acolher as demandas que eles trazem e sejam atendidas, revertendo elas em benefício para a população. Porque, presidente, é isso que o povo nos cobra, sei que Vossa Excelência, secretário, se empenha em fazer, mas que sempre possa ter a capacidade de dialogar e sei que você tem na condição de secretário e que seja escutado as demandas que os profissionais lhe trazem. Eu tenho certeza que ele traz, o senhor adota que as demandas são muitas e que possam serem atendidas de uma maneira, de um intervalo de tempo bem menor. São essas as minhas colocações, desejo-lhe sucesso e que continue atendendo bem, como sempre atende, mas que seja demandado e resolvida as ações da população, senhor povo, que a população precisa e os pleitos da saúde são muitos. São vocês aí de prova que são profissionais, o que vocês visitam dia a dia, na casa das pessoas, nas UBSs, em toda a área de saúde do município. Muito obrigado. Vocês ouviram a fala do vereador Sérgio Silvio Figueiredo. Faculta a palavra ao outro parlamentar que queira usar da tribuna. Faculta a palavra ao parlamentar que queira usar da tribuna. Muito bom dia a todos. Cumprimentar em nome dos vereadores que aqui se fazem presente, senhor secretário, adjunto socorro, em nome da imprensa, Paulo Oliver, abraçar a esses guerreiros que aqui estão presentes, os enfermeiros, os ACS, os doutores que aqui se fazem presente, aqueles que estão no dia a dia com o povo. Sabem e sofrem a primeira pancada, assim como nós vereadores, quando andamos nas comunidades, nós somos os primeiros a cobrar. tendo em vista, senhor secretário, ouvindo atentamente as suas explicações de orientação do Tribunal de Conta, qual é a sua perspectiva de melhorar esse atendimento? Tendo em vista que a filha de dona Maria de Lourdes nos procurou, segundo a mesma, já fazem um ano que ela procura marcar, aliás, uma consulta para ela. E eu quero que vocês entendam o seguinte, a população, o povo, que não tem condições, que sai de suas casas, percebe-se vocês aqui que são agentes de saúde, que são enfermeiras, que são lutadores, eu quero dizer para vocês que vocês são lutadores de verdade, porque vocês aguentam, a primeira pancada é vocês. O povo, muitas vezes, não tendo o conhecimento técnico que aqui foi explanado perante nós, não entendem. E aí, vocês são os primeiros a receberem quando as pessoas lhe procuram. E aí, muitas das vezes, as pessoas até ficam agressivas, naturalmente, porque estão correndo atrás dos seus direitos e nós temos os deveres de levar essas pessoas que já saem daquele sítio já sofrido atrás de uma consulta, atrás de um atendimento e tendo o direito e deve ter seu direito preservado. Quero que o senhor entenda, secretário, a nossa amizade, o nosso carinho, o respeito, eu entendo a sua luta, a sua garra, mas as pessoas, o povo, a voz daquele que precisa, eu tenho que ouvi-los. E quando eu levo as demandas, quando eu faço as cobranças, é em nome daqueles que mais precisa. Por isso que muitas vezes sou incompreendido. Peço a compreensão de todos vocês. Você que atende a enfermeira, você é técnico de enfermagem, você é enfermeira, quero abraçar a doutora Mara, que aqui se faz presente. Você, meu amigo, que é lutador, agentes de saúde, você que sai da sua casa, todo dia sabe o que eu estou falando. Todo dia você que atende, principalmente a gente de saúde, que leva as demandas para os enfermeiros, que leva as demandas para a fisioterapia, para o clínico geral, entendam-nos, o nosso compromisso, como fiscalizador, é cobrar. Haja vista, secretário, que possamos ter sido compreendido por vossa excelência ou por algumas outras pessoas, mas é nossa obrigação. Porque nós somos procurados. Eu vejo, eu entendo, eu li, eu acompanho o senhor, que faz muito, mas se lhe peço, faça mais. Olhe por aquele que mais precisa, porque isso é uma roda gigante. Hoje nós estamos aqui, mas nós não podemos não estar. Então, olhe por aquele que mais precisa, você ajudando a um daquele pequenino, a Deus você ajuda. Muito obrigado, seu presidente. Faculta a palavra, outro parlamentar que queira usar da tribuna. Ou algum cidadão que queira se manifestar ou fazer algum pedido ou fazer alguma cobrança ou algum agradecimento, sem problema nenhum. aqui a gente está para interagir. Jailma. Daí uma. O momento difícil, viu? Quero saudar a todos. Eu estou um pouquinho meio rouca. Quero agradecer ao doutor Manuel, a socorro. Queria pedir a vocês, que são da gestão, que lembrem um pouquinho para o Lagoa de Dentro, que Lagoa de Dentro ficou esquecida e agora está um pouquinho lembrada, né, socorro? Você sabe? Nós tínhamos uma escola lá e derrubaram a nossa escola. Nós ficamos sem a escola e ficou um pouco esquecida a Lagoa de Dentro. Peço ao vereador que lembre um pouquinho de lá, que desde 2016, né, que nós estamos esquecidos Lagoa de Dentro. Lagoa de Dentro não tem um representante, Lagoa de Dentro não tem um vereador que nos acolhe. e socorro me acolheu quando eu cheguei na secretaria e disse, socorro, sou técnica de enfermagem. Meu currículo está aqui. Ela disse, minha querida, aguarde que a sua vez vai chegar. E hoje eu estou em Ginipapo, não sei se eu vou ficar lá ou em Lagoa de Dentro. Está nas mãos deles. Então eu peço a vocês um pouquinho, que lembrem de Lagoa de Dentro, que não tem técnico, não tem médico lá, não tem nada. E graças a Deus, pelo que eu estava vendo aqui, creio que em outubro, o posto de Lagoa de Dentro está inaugurado em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Quero aqui presente Marquinho, adjunto, seja bem-vindo, sempre, junto à doutora Mara. Em nome do adjunto Marquinho, abraçar todos os adjuntos que aqui se faz presente, né? Ainda, se alguém quiser usar da palavra, a gente vai daqui a pouco, serradão, Marinho de Lourdes, Lourdes Peixe, pode usar a palavra aí, É para o povo interagir, para o povo, a população. Bom dia a todos. Eu quero levar aqui o meu bom dia e também quero trazer também o nome de todas aquelas pessoas que moram lá naquela comunidade de malhada de areia. Eu não posso deixar de fora aquela população que todo mundo conhece, que eu fui funcionar à pública por 20 anos. Sou aposentada, graças a Deus, mas não só fui auxiliar de serviços gerais. sempre eu tive momentos na minha vida muito difíceis que passei, sempre fiquei ao lado do povo sem ser político, sem ser vereadora, sem ser nada, mas sempre olhei, enxerguei a necessidade daquele povo que sofre. Por quê? gestões passadas que vieram, que ficaram, que se foram, que a gente hoje se encontra ali naquele setor. Não temos um posto de saúde, se tem um agente de saúde, mas tem quase três, não sei quantos anos, que não frequentou a minha casa e várias pessoas que se queixam. Agora, eu agradeço a Deus por eu me encontrar aqui diante dessa população, dessa liderança que eu não tenho, não tenho muito o que falar a não ser cobrar uma só coisa. No início, o que Didi falou que a filha de Dona Lourdes, essa pessoa sou eu, Maria de Lourdes Santos Corrêa, mas é Lourdes Peixe. Eu já fui a doutor Manuel, a minha filha, ela toma remédio para cansaço, então é caro o medicamento, a lênia, então eu tenho que comprar ele todos os meses, isso é quando não é liberado que o prefeito sempre me dá, mas quando ele não pode, eu tenho que comprar, é caro, eu gasto mais de 250 reais de medicamento, ela não tem trabalho, já fui, ela tem que passar por uma pneumologista, eu já falei com o doutor Manuel, ele disse, Dona Lourdes, peça, fale com a pneumologista, pegue uma nota fiscal com ela que eu pago a cirurgia, a consulta dela, mas a médica, que é a doutora Sunisa, eles não dão nota fiscal, então fica difícil, ele falou, doutora Ana, Dona Lourdes, eu encaminho ela, eu estou aqui para falar a verdade, estou aqui para jogar ninguém contra ninguém, mas só que tudo isso tem uma dificuldade muito grande da gente conseguir chegar a um pneumologista, e ela tomou esse medicamento há mais de cinco anos, que deveria não tomar mais, deveria já ser uma pessoa que estivesse curada, mas ainda não tem como diagnosticar que ela não pode mais tomar esse medicamento, então eu peço a doutor Manuel, como secretário de saúde, nunca cheguei onde ele está, para ele não me atender, e só tenho a agradecer pela atenção, e peço muito por aquela comunidade malhada de areia, nós somos carentes, nós somos muito carentes em tudo, obrigado. 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 A fala de Dona Lourdes, e para a gente encerrar, eu vou passar aqui o trabalho para o doutor Manuel, a vereadora Merinha quer falar, vereadora Merinha, eu vou silenciar com a palavra. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos que fazem a saúde de Puxinanã, que se fazem aqui presente, cumprimentar a doutora Mara, Marquinho, todos os secretários que estão aqui presentes, assessores da imprensa, e também a todos que fazem parte da mesa, doutor Manuel, presidente Didi, e socorro. Minhas palavras serão breves, apenas dizer que muitas vezes nós como vereadores somos muito cobrados no município, que os vereadores não estão vendo, que os vereadores estão cegos, e a gente sabe que a saúde no Brasil, ela é um problema, o problema não é apenas de Puxinanã, e nós vemos que em todas as áreas, alguém peca. eu não quero dizer aqui que a saúde de Puxinanã é a pior que existe, jamais, que todos aqui fazem o melhor, principalmente médicos, enfermeiros, eu vejo que todas as pessoas fazem o possível, e até mesmo o impossível, para fazer algo por aqueles que precisam. mas a gente vê o outro lado, o outro lado que está sempre cobrando e reclamando. E aí, a gente tem que entender o que é que eu venho aqui pedir. Pedir para quando, eu não quero ser redundante, mas para quando aquelas pessoas chegam carentes, precisando de um médico, precisando de uma consulta, que o atendimento seja mais humano. Não todos, mas nós temos alguns casos de pessoas que estão estressadas, que muitas vezes não tratam bem aquela pessoa que está ali, já doente, precisando de um socorro, e muitas vezes a gente tem escutado que médico tal, não sei os nomes, médica tal estava estressada, me atendeu mal, então eu estou sendo aqui porta-voz e este é o momento da gente falar. Porque se eu ficar naquela cadeira calada, quando eu sair ali fora, vão dizer, você tinha um microfone porque você não falou o que a gente lhe falou. Eu saí de onde eu trabalho para vir para aqui e me pediram para eu falar aqui sobre a questão da educação. Peça para que, eu não vou citar o nome da pessoa, tenha mais educação e aprenda a falar com a gente. Uma pessoa que procurou um serviço e num momento assim a pessoa explodiu com ela. Essa pessoa deve estar me ouvindo e pediu para que eu falasse. Então, é o seguinte, minha gente, Puxinaná tem tudo para ser uma cidade melhor porque ela é bem pequenininha. então, que todos nós saibamos tratar as pessoas com mais humildade, humanidade, porque isso é o que está refletindo lá fora. Não é o que a vereadora Merinha está aqui dizendo. Não sei se as pessoas não têm coragem de chegar ao secretário, o doutor Manuel, e dizer médico tal me gritou, médico tal disse isso e isso comigo. O que eu acho muito também exagero. Eu acredito que um médico que tem uma formação superior, principalmente ao mais humilde que chega até ele, um médico ele tem que estar totalmente assim, muito estressado para que ele trate aquela pessoa mal. Então, eu estou aqui como porta-voz do povo que está lá fora e agradecer, ver que a UBS de Lagoa de Dentro vai sair, graças a Deus. Estava apenas aguardando a liberação, como o doutor Manuel já explanou aqui. Com relação ao posto de Malharia de Areia, eu também recebo muitas críticas, porque minha família é de lá e acham que eu não faço nada por Malharia de Areia. Eu não tenho esse poder. Meu poder é apenas pedir. Esse poder não vem de mim. Vem aí, como o doutor Manuel sabe muito bem, que depende do governo federal, não depende nem do município, mas as pessoas quando querem atirar pedras, elas tiram pedras até em Jesus Cristo, que foi o principal. Principalmente quando as pessoas nos acusam, nos jogam muitas coisas que a gente nem sabe, porque as pessoas estão dizendo mentiras a nosso respeito. Mas aí tem um Deus superior, tem um Deus maior que vê tudo, sabe quem mente, sabe quem está falando a verdade. Isso somos todos nós que trabalhamos com o público, nós temos essa, essa, nós somos alvo de críticas, então nós temos que aceitar e quando a gente não aguentar, a gente entrega a Deus, porque infelizmente Deus é quem suporta tudo, né? Então eu vou encerrar e agradecer a todos e parabenizar o doutor por tudo que ele tem feito, eu acredito que se ele pudesse fazer mais, ele faria, porque todo mundo sabe que a vontade a gente tem de fazer tudo, né? Pelo povo, a gente tem muita vontade, mas infelizmente a gente nem tudo está ao nosso alcance. Muito obrigada e um bom dia a todos. vocês ouviram a fala da vereadora Merinha, vereador Zezinho vai usar a palavra não, não, né? Mas o vereador quer usar a palavra, então vamos passar aqui para o senhor secretário. Vamos concluir. Primeiramente eu quero agradecer a equipe da atenção básica aqui presente, né? E todos da atenção básica, muito obrigado por estarem aqui. Também a equipe do Nasso, na pessoa de Tamir, Carol e Carla representando a maternidade, né? Doutora Mara, muito obrigado por ter deixado seus trabalhos, obrigado. Marquinho, né? Agradecer a Bruna Gresti, a Eduardo, aos vereadores Patrick, que sempre está lá na secretaria conosco, fazendo solicitações, pleitos, e sendo atendidos nas suas demandas em oftalmologia, em cardiologia, em geriatria, né? Raio-X, ultrassom. Eu acho que é o vereador que mais vai na secretaria, né? Também agradecer ao vereador Serginho, muito obrigado pelas palavras. Tenho a certeza, Serginho, que nossa orientação junto à nossa equipe é de atender bem. Eu sempre digo, eu posso até chegar atrasado, e o doutor Ayrla, na secretaria, porque é muita demanda em Campina. Quando a gente vem para cá, a gente já teve que passar por LG para pegar aparelho de glicemia, para resolver alguma coisa. Então, as demandas são enormes, mas quando eu chego que vejo aquela secretaria cheia, ali eu agradeço a Deus, né? Por ter dado esse merecimento de estar à frente de uma secretaria de um município de mais de 14 mil habitantes, e se entre 14 mil pessoas ele escolheu a mim, então é um merecimento dado por Deus e é uma missão. E a missão tem que ser cumprida com amor. Estaremos aqui para fazer a história. Eu acho que já vai ficar na história, porque o que já tentaram de tirar, doutor Manel, dessa secretaria, o que já fizeram para tentar tirar, para tentar obstruir, para tentar obstacular, mas a gente firme e forte ali é a mão de Deus todos os dias. Quando eu chego ali, que tem 80, 90 pessoas, está aí, essa linha que não me deixa emitir, para a gente atender o clamo. Agora isso é para pedir do exame à feira que saiu de casa e deixou só uma manga verde para dar para os meus filhos. e a gente resolver a vida do próximo. Eu acho que Deus diz, rapaz, esse cara no vereador até Catimbó já fizeram. Foi? Fizeram um trabalho na porta do PSF de Lagoa de Dente com bruxaria, com fruta, com boneco amarrado com o meu nome, com todo tipo de coisa. E a gente, em nome de Jesus, trabalhando e na força de Deus. Porque aqui é iluminado, aqui é protegido, aqui é rasgado pelo sangue de Jesus. Nada, mais nada vai pegar nessa minha gestão de secretário e na gestão do prefeito Felipe. E juntos nós vamos ganhar de novo, se Deus quiser. Então, a todos, muito obrigado. Tenho a certeza que vocês não têm somente um amigo, um secretário, acho que tem um irmão. E onde o veinho do chapéu estiver, ele está olhando e dizendo, vai, Manoel, por ali, dessa ladeira aqui, entra ali, soba aqui junto com o meu menino que vai dar certo de novo. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.